É Pau Madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um strap, é um prego, uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro guiçado, é a lama, é a lama É um passo, uma ponte, é um sapo, é um marrão É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, fim do caminho Um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão É o fundo do mar São as águas de março, fechando o verão É o fundo do mar